A gente vai ao vivo agora com o Rony, ele vai trazer informações pra gente, porque hoje é o dia mundial nacional da biblioteca, biblioteconomia, é biblioteca mesmo, então, da biblioteca e claro que a gente vai trazer aí e aproveitar essa oportunidade pra incentivar a leitura dos nossos telespectadores, não é isso, Rony? Oi, Stefânia, bom dia pra você e pra quem acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefânia, quando se fala em biblioteca, já se fala logo em leitura, é a primeira coisa que a gente vê na cabeça e sobre isso a gente já vai conversar aqui ao vivo com a Eliane Borges, ela que é bibliotecária, ela trabalha aqui no Sesc Cajuína, vai explicar pra gente um pouquinho sobre a importância da leitura, Bom Dia, Eliane, fala pra gente um pouquinho qual a grande importância da leitura na vida das pessoas e por que que essa data representa tanto, né, pras pessoas. Bom dia a todos, bom, é importante porque é comemorado nacionalmente esse dia da biblioteca e é super importante por quê? Porque incentiva a leitura, destaca a importância da leitura desde a primeira infância até as pessoas adultas, então, é importante sempre destacar essa data e divulgar os serviços da biblioteca, incentivar o hábito da leitura, o quanto isso é importante desde as crianças pequenininhas até os adultos. A gente conversava agora há pouco, você me falou, inclusive, que vai ter um evento que vai ser realizado aqui justamente pra incentivar a leitura, que vai acontecer no dia 25, não é isso? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso mesmo, agora no segundo semestre, a partir do dia 25 ao dia 28 de abril, vai ter a primeira feira literária do Sesc Cajuína, vai ser aberta ao público, inclusive, pra quem tiver interesse em conhecer o Centro Cultural Sesc Cajuína, pode acompanhar nosso Instagram, que vai ser divulgado lá toda a programação da primeira feira literária do Sesc Cajuína. Eliane, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a biblioteca, que de modo geral, né? A gente já adiantou aqui agora há pouco, Stefania, que a biblioteca daqui, ela é muito inclusiva também, pra todas as pessoas, além dos livros, a gente tem tecnologia avançada já pra receber pessoas, por exemplo, com deficiência visual. Inclusive, ontem foi dia do braile e aqui também tem essa possibilidade pras pessoas. Então, o que a biblioteca tem pra apresentar pro público? Então, isso é super importante, porque a biblioteca também trabalha essa parte da inclusão, que é super importante. E a biblioteca do Centro Cultural do Sesc Cajuína, proporciona equipamentos de tecnologia assistiva, que são telas ampliadoras de caracteres. Então, as pessoas com baixa visão têm a oportunidade de pegar qualquer livro no nosso acervo e esse aparelho, ele amplia a letra em até 170 vezes. Então, é uma oportunidade das pessoas que têm baixa visão lerem os livros aqui dentro da biblioteca. E, além disso, também tem a nossa linha braile. Então, para as pessoas com deficiência visual que querem ler um livro através da nossa linha braile, é possível realizar isso também aqui na biblioteca. E também temos uma impressora em braile. Então, ela imprime arquivos em braile e ontem foi dia do braile. Então, é uma oportunidade excelente de divulgar também esse serviço que o Sesc Cajuína, a biblioteca Paulo Nunes, oferece ao seu público. Bom, e como é que funciona aqui a biblioteca? Para as pessoas que querem vir aqui conhecer, qual é o horário de funcionamento? Quem é que pode vir aqui? É aberto ao público? Sim. A nossa biblioteca, ela é aberta ao público. Então, qualquer pessoa pode vir aqui na biblioteca, conhecer os nossos espaços. O horário, a partir do dia 1º de março, está no horário diferenciado. Funciona de terça-feira a domingo, de 8 horas da manhã às 20 horas. Então, a biblioteca abre no sábado, normalmente, abre no domingo, porque, assim, esses horários são diferenciados porque a nossa biblioteca, ela faz parte de um centro cultural. Então, é uma oportunidade da comunidade nos visitar também no final de semana. Então, para quem quer estudar, fazer leitura, trazer seu filho. Inclusive, a nossa biblioteca, ela tem uma parte infantil dedicada à literatura infantil. Temos nossa casinha literária, então, é uma oportunidade dos pais, papai, mãe, trazer seus filhos aqui para a biblioteca para poder conhecer, visitar. E também o público adulto, também temos cabines individuais de leitura, temos mesas compartilhadas de leitura. Então, para as pessoas que estudam para concurso, pessoas que querem estudar para o vestibular, enfim, nossa biblioteca, ela é ampla, tem uma estrutura maravilhosa. E você que ainda não conhece a biblioteca do SESC Cajuína, venha conhecer, acompanhe nosso Instagram, arroba SESC Cajuína, para maiores informações. Eliane, já vou te agradecer aqui por ter recebido a nossa equipe, foi muito esclarecedor conversar com você, tá bom? Obrigado, a gente espera que a movimentação aqui siga intensa. Então, é isso, Stefânia. Como eu falei lá no começo, a gente fala em biblioteca, já pensa em leitura. Mas não é só isso, não, tá bom? Aqui dá para você estudar, pessoas que querem fazer concurso, pessoas que vão para a história vestibular também, a galera que está indo no ensino médio, enfim, não importa a idade. Aqui tem acessibilidade para as pessoas, desde os mais novos, até as pessoas mais velhas. Então, é isso, Stefânia. Dia da Biblioteca. Espero que você também aproveite esse momento para poder vir conhecer aqui a Biblioteca do SESC, que, ó, é muito bacana. Eu já estava olhando aí, viu, Rony, aí um espaço bem lúdico para criançado. Eu acredito que o Rafael José vai adorar. Então, a gente já vai marcar aí para ir também e ver aí, conferir de perto. Obrigada. Um beijo, gente. E leva também o filho de vocês para dar uma conferida aí. A gente tem tantos espaços bacanas e a gente vive dizendo aí, ah, não tenho onde ir, não tenho o que fazer, né? Mas a gente tem sim.